Você tem quase uma sósia sua na EsporteTV, a Karina Alves. Tenho, que é maravilhosa. É uma apresentadora de um canal de esporte na EsporteTV. Maravilhosa, sigam. Karina Alves, segue ela, ela é maravilhosa. Sim, super simpática. Inteligentíssima. Muito bacana. A gente podia começar pela competente, inteligente, depois ela é linda, sim.